Meus avós Vão ter um carrinho Lá vão os dois namorados Estrada fora devagarinho Piri pipi Para o papão Vão novo com a minha avó No papão reformas que agora tem Vão os dois a missa e a festa também Piri pipi Para o papão Vão novo com a minha avó No papão reformas que agora tem Vão os dois a missa e a festa também Meu avô Para conduzir Não precisou de lições Foi minha avó a pinir Ao tentar sacar piões No velho carro pequenino Ao passear acontece Perdem-se os dois no destino Agora têm o GPS Piri pipi Para o papão Vão novo com a minha avó No papão reformas que agora tem Vão os dois a missa e a festa também Piri pipi Para o papão Vão novo com a minha avó No papão reformas que agora tem Vão os dois a missa e a festa também Piri pipi Piri pipi Para o papão Vão novo com a minha avó No papão reformas que agora tem Vão os dois a missa e a festa também Piri pipi Para o papão Vão novo com a minha avó No papão reformas que agora tem Vão os dois a missa e a festa também No papão reformas que agora tem Vão os dois a missa e a festa também No papão reformas que agora tem Vão os dois a missa e a festa também Legenda Adriana Zanotto